Oi gente, então eu fui ao centro e fiz algumas cumprinhas e vou mostrar pra vocês Fazia muito tempo que eu não ia no centro e quando eu fui eu fiquei assim Gente, como tem coisa barata aqui no centro Porque geralmente eu vou em umas lojas, em shopping, então né gente, nem se fala E aí eu vou mostrar pra vocês algumas cumprinhas que vão de 1 real a 30 reais Cumprinhas, é o que eu tenho pra hoje, né? Cursão que eu gastei assim de mais caro Primeiro eu vou mostrar pra vocês essas pulseiras aqui, ó Bem legais Elas custaram, elas estavam de 5,10 e eu comprei de 1,50 Aí eu, mais satisfeita, né, peguei e comprei mais outra Então foram duas pulseiras, 1,50 cada um e eu já usei essa daqui, eu gostei muito, assim Elas são assim bem bonitinhas, tem um acabamento legal e tal Não sei se dá pra ver, mas eu gostei muito, 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 muito Aí outra coisa que eu comprei foi esse blush aqui que eu usei também já Tá feza, muito bonitinho, fazia tempo que eu queria esse blush, mas eu nunca tinha tempo de eu sempre comprar E ele foi 8,65 Eu já tirei do plástico, mas eu sei que foi isso Aí eu comprei numa lojinha muito legal Minha cadeira tá nojenta Numa lojinha muito legal Esses dois telefones aqui, antigos É, é, numa loja de, o nome da loja é antiquário, né, que vende coisas antigas E pra mais pra enfeitar e pra fotografar mesmo É bem legal, bem antigo e ele funciona Pelo menos foi o que a mulher falou, mas eu não vou testar não Aí outra coisa que eu comprei lá, ah tá, esse daí foi 30 reais de loja Aí eu comprei isso aqui, ó, que é uma bússola Deixa eu ver aqui, ó 10 a 0 por baixo Eu consigo abrir a bússola Olha, deixa eu ver aqui abrir Eu abri, mano Nossa, é Uuuh, ó Fui Olha, ela é assim Superbonitinha Ela, ela era 30 reais Mas Eu chorei, chorei A moça fez por 20 Outra coisa que eu comprei, comprei brinco, foram brincos, comprei vários brincos, não vou tirar a caixinha aqui, brinquinho assim, e eu comprei vários brincos, todos por R$1,00, então vou mostrar pra vocês aqui todos, meus pratos plásticos primeiro, esse aqui em R$1,00, lindo esse brinco, ele é de coraçãozinho, tem uma pedrinha meio verde dentro dele, muito bonita, aí comprei esse aqui, não parece, mas foi R$1,00 também, ó, que lindo, 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 eu já usei, e ninguém diz que é R$1,00, comprei esse aqui, que ele é de, de, o que é que é isso aqui mesmo? Siri, caranguejo, muito bonitinho, R$1,00 também, eu gosto de brinquinho assim, pequenininho, esse aqui, comprei também R$1,00, esse aqui é em lojinha xinguilingue, né gente, mas vale a pena, porque dá R$1,00 nisso aqui, ó, igual aquele verde lá, né, aí comprei esse aqui também, R$1,00, comprei esse outro aqui que eu achei um charme, eu devia ter comprado mais outra cor dele, olha só, R$1,00 esse brinco, gente, acho que ele fica muito bonito, esse aqui eu já mostrei pra vocês, né, que é o de pedinho, 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 R$1,00, R$1,00, esse aqui foi R$6,00, mas ele é lindo e ele é folheado, então, achei que tá bom preço, aí o que mais que eu comprei, ah tá, eu comprei esse outro aqui, ele foi R$3,00, mas é porque ele também é folheado, e ele é assim, de pontinha, gosto muito, comprei esse outro aqui também, R$3,00, não gostei muito desse brinco, não sei porque eu comprei, mas eu comprei e foi R$3,00 e é de aço, outra coisa que eu comprei de aço foi esse, esse anel aqui, foi R$5,00, achei caro, achei caro, porque ele não presta, ele não vale nada, eu não sei porque eu comprei, aí eu comprei um outro aqui também, esse aqui ó, esse aqui também foi R$3,00, eu comprei esse que tá na minha mão, que é um solitário, também de aço, R$3,00, é, muita coisa barata, né gente, comprei uma colinha dessa que eu uso muito pra ser de postiços, e ela foi R$9,00 e R$9,00, foi R$9,00, eu comprei de R$10,00 aqui perto, assim, mais ou menos perto, e, é, qual uma coisa assim que eu iria comprar, aí eu comprei esse blush aqui ó, essa caixinha de blush, da Jasmine, ai caiu, mas veio dois, não sei se não desse assim, e ele é assim ó, oi, 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 não vi tanta diferença assim, eu, acho que eu, não devia ter comprado, e aí a única diferente mesmo é essa, e essa aqui, e essas, essas outras são muito parecidas, assim, vou ver se essa aqui dá pra fazer de contorno, mas eu acho que não, dá pra usar assim, então, mais bonito, mas de contorno não dá, e ela foi R$14,50, a gente compra blush de R$90,00, né, da MAC, então tá bom, aí outra coisa que eu comprei, foi esse vestido aqui, esse aqui é um vestido, tá gente, ó, ele é assim, e aqui ele tem tipo uma rendinha, e eu gostei dele porque ele é de gala, ele é de noite, ele é do céu noturno, então eu gostei muito dele, talvez eu vá usar hoje numa rolação de grau, e ele assim, aqui é meio transparentezinho, mas tudo bem, e aqui ele tem um forro, né, nessa parte de baixo, ele tem um forrozinho, então, ele era R$39,90, aí eu chorei, eu sempre choro, muito, 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 vou chorar sempre, e aí ele foi, esse kimono aqui que eu já usei, gente, ele é lindo, mas ele é muito ruim, porque ele acaba descoizando aqui, ó, os fiozinhos saindo, mas ele é muito gostoso de usar, muito gostoso, eu já usei, e usei com etiqueta, né, eu sou, é muita gente, piscando, tirar etiqueta, e aí aqui diz, cardigan kimono de cetim, com franjas, muito legal, gostei muito dele, muito, 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 só não gostei dessa parte aqui, fica soltando, mas eu gostei muito dele, agora fica desfocando, e ele saiu por R$19,00, no centro, né, gente, só no centro, aí eu comprei esse outro vestido aqui, esse aqui foi R$29,90, gostei muito do plano dele, muito mesmo, e aqui, esses três roupas eu comprei, assim, a maioria dos lugares, eu não lembro, né, onde eu comprei, mas essas coisas, assim, de brinco, foi nas lojinhas tigling, que sempre tá espalhada por aí, no centro, né, e esses vestidos eu comprei na Elas Modas, tá, não tô ganhando nada por isso, a gente nem sabe o que tá fazendo falando disso, e aí eu comprei, lá na DiCaprio também, não tô ganhando nada, pincéis, eu comprei esses pincelzinhos, assim, esse aqui é da, tá me focando isso, né, vou botar mais um pouquinho pra cá, forte, né, esses pincelzinhos, assim, eles são da Macrilão, ele foi R$3,90, eu achei o preço dele um pouco caro, mas eu queria muito esse pincel, assim, fofão, sabe, aqui diz que ele é pincel para pó e iluminador, mas eu acho que eu vou dar pro contorno, assim, quando eu quiser uma coisa, assim, é, mais definida, eu vou usar, ó, eu tenho outros aí que eu quero usar para iluminador, então ele é bem fofão, e ele foi R$3,90. Aí, um que eu achei que valeu a pena muito ter comprado foi esse aqui, ó, aqui diz que ele é pincel duplo, ele é um pincel duplo chanfrado e esfumado, esse é o lado chanfrado dele, assim, ele não é muito grosso, dá pra passar aqui embaixo, se você quiser fazer uma coisa, assim, bem de definição com ele, tá, e aqui diz que esse lado é de esfumar, eu acho ele muito duro pra esfumar, só se for pra esfumar um lápis, se você passar um lápis aqui no côncavo e esfumar com ele, mas eu acho que ele, ao invés de pegar a sombra, ele tira a sombra, eu ainda vou usar, né, ainda vou dizer pra vocês o que eu acho, esse aqui custou R$5,90, 2 em 1, eu achei o preço bem mais justo, porque, né, sou bom de resultado. E aí eu comprei um tecido, que é duplo também, que ele diz que ele é pincel duplo para base e kabuki, esse aqui é o pra base, é o língua de gato, né, que a gente chama, eu gosto muito desse pincel pra usar nas minhas clientes, porque eu consigo, por exemplo, se eu faço o olho primeiro, eu consigo com ele, é, acabar menos com a maquiagem que eu fiz, entendeu? Se eu for usar esses grandões aqui, por exemplo, é, eu corro mais risco do que usando esse. Aí, depois, como ele, a gente, esse pincel aqui, ele é conhecido pela fábrica, quando a gente passar, ele fica o rastrinho, sabe, aquelas listinhas, aí eu venho com a esponjinha e tiro, eu acho muito legal, e ele é bem maciozinho, bem gostosinho, gostei muito dele. E aqui, esse lado é o kabuki, esse aqui sim, eu acho que pode ser pra polir, entendeu? Você passa com esse aí, faz o polimento com esse outro e tira aquelas listinhas. Ele não é um kabuki muito grandão, né, tipo esse aqui que é bem maior, esse aqui já dá um trabalhinho a mais, mas eu acho que dá pra passar iluminador com ele, que é bem legal, e ele custou R$12,90. Os pincéis de pele são bem mais caros que o pincel, os pincéis de base, e, ah não, assim, né, é, você ter pincéis de base, mas você pode usar as mãozinhas que é tão bom quanto, ou até melhor. Eu trabalho com isso, tenho que ter, né, e eu sou viciada em viciar. Então eu comprei esses três pincéis aqui, o ruim desses pincéis duplos é que você não pode guardar eles assim, como eu guardo esses, você tem que guardar eles de um jeito mais delicado, tem que guardar ele assim, né, porque se você guardar assim, uma parte dele vai acabar, ó, você guarda assim, olha só como ele fica, né. Então tem que ser guardado assim, isso aqui pode. Então eu acho que é isso, porque eu fiz de comprinhas no centro, comprei outras besteirinhas também, mas não é nada assim que vale a pena ser mencionado. E eu fiquei impressionada assim com os preços, gente, dá pra você encontrar muita coisinha legal e baratinha no centro. E como eu falei, esses pincéis eu sei que vão querer comprar é lá na de casa, tá. Fica lá na... Ai, não sei onde é aquilo. Eu acho que é na... Eduardo Ribeiro, na Eduardo Ribeiro. E lá você encontra tudo isso aqui. Então muito obrigada por você ter assistido. É... Eu espero que quando tiver mais comprinhas eu mostro pra vocês. E... É isso. Então muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!